A Jaqueline Delbrande Romero, nós vamos saber aí qual a estrutura que tem a ouvidoria para atender a população campograndense, até porque você sabe o que significa, para que serve a ouvidoria, vai saber agora. Bom dia, doutora Jaqueline, é um prazer recebê-la aqui no Tribuna Livre. Bom dia, Marquinhos, bom dia, Sérgio, bom dia, ouvintes da FM Capital, agradecer em nome do prefeito Gilmar Olarte o convite que nos foi feito, né? Estamos à frente da ouvidoria aí, já para o quarto mês, e estamos lançando agora nesse mês de março, né? No dia 13 de março, segunda-feira, foi instituído pela Lei 12.632 de 2012, pela Presidente Dilma, o Dia Nacional do Ouvidor. E nesse dia a gente estará lançando três importantes ações da ouvidoria geral. Hoje a ouvidoria, ela está lá, Marquinhos, junto à Prefeitura Municipal, no próprio prédio da Prefeitura, onde a gente atende pessoalmente munícipes e servidores também. A ouvidoria também exerce um papel importante no atendimento aos servidores, o que for necessário para melhorar o trabalho dos servidores públicos. E atendemos também via telefone e por e-mail, eu vou estar passando. E lá a gente, além de receber as reclamações, a gente recebe sugestões, a gente tira dúvidas, a gente tem recebido muito elogio por parte da população, do atendimento de servidores, né? E tudo é encaminhado para as secretarias responsáveis. Cada secretaria recebe o seu protocolo da reclamação, do pedido que chega ali na ouvidoria. E parece-me que agora, neste mês de março, nós teremos aí projetos para a saúde, também o projeto, já está encaminhando aí projetos para a educação. De que maneira vai funcionar isso e como é que a população pode participar? Porque, claro, o mais importante realmente é a participação da população. Com certeza, tá? O papel da ouvidoria é um avanço na administração municipal, né? Porque a sociedade, ela participa, ela ajuda a solucionar os problemas que acontecem na cidade, ela opina, ela sugere ideias, né? E a partir disso, e um pedido do nosso prefeito, foi a criação de uma linha de WhatsApp. Hoje a gente sabe que é uma tecnologia que funciona, que é superativa, né? Que qualquer pessoa hoje faz uso de celular, possui um WhatsApp. E nós estaremos lançando na segunda-feira. Então, eu já vou deixar, Marquinhos, o número para as pessoas já solicitarem, já encaminharem, tá? É uma linha que ela não vai receber ligação, tá? Ela só recebe o WhatsApp. É o 9182-2677. 9182-2677, mas a partir de segunda-feira. Hoje nós temos o telefone fixo lá da ouvidoria 3314-4639, e pode ser recebido por e-mail também. Ouvidoriageral.ms.gov.br Além disso, Marquinhos, nós estaremos lançando o projeto Ouvidoria Viva, Cidadania com Saúde. Ele consiste de uma equipe preparada da ouvidoria. Hoje eles estão em treinamento lá na ouvidoria, tá? E aí eles estarão visitando os postos de saúde, as unidades básicas, né? As UPAs, os centros regionais de saúde, onde eles vão estar munidos de um questionário, onde a população não precisa se identificar. E elas responderão a seis perguntas, tá? É uma avaliação e é uma sugestão, onde a população pode dar, do que é necessário para melhorar a política de saúde hoje de Campo Grande. Nós temos uma parceria muito boa com o doutor Jamal, com o doutor Trevisan, tem também o doutor Frederico, que sempre está nos auxiliando. Quando a gente liga para eles, prontamente é atendido, prontamente é resolvido algumas pendências, alguns casos de emergência na saúde. E tudo está ocorrendo muito bem. O prefeito Gilmar Olarte já tem feito diversas melhorias nas unidades. Uma que já está, como exemplo, é a UPA do Coronel Antonino. E agora, nessas segundas etapas, ele está passando para as outras unidades de saúde também. Ô, Jaqueline, uma das reclamações de quem reclama, é que as reclamações nem sempre são atendidas, ou quando são atendidas, não são satisfatóriamente. Quer dizer, então, reclama lá que tem até um buraco aqui na rua e tal. Aí você vai lá, ou a ouvidoria vai lá, ou a própria secretaria vai lá, mas aí vai jogando para quando der para atender. Como é que é feito esse atendimento da ouvidoria? Tem uma prioridade para atender a ouvidoria? Como é que é para realmente dar diferença? Porque ouvidoria sempre teve, né? Sim. Sérgio, as pessoas procuram ouvidoria também a partir do momento onde ela, às vezes, não é atendida na secretaria. Ou, às vezes, ela procura diretamente a ouvidoria sem antes ter feito a reclamação em outro lugar, tá? A gente abre o protocolo e, imediatamente, nós encaminhamos pelo sistema interno, via EDOC, dentro da prefeitura, e já chega diretamente na secretaria, tá? E aí a gente acompanha esse encaminhamento, nos é passada a data, de quando é executado, de quando será realizado. Sempre é dada uma devolutiva pelas secretarias. Isso tem sido feito prontamente. E, a partir do momento que chega essa devolutiva da secretaria, a gente também comunica o cidadão. Às vezes, a denúncia é feita anônima, né? Não tem como a gente dar uma devolutiva. Mas, quando ele se identifica, quando ele deixa o contato dele, o e-mail, nós mandamos imediatamente a resposta com a devolutiva que é dada da secretaria. E tem um feedback das pessoas que reclamam, tal, capaz de avaliar o nível de satisfação do atendimento? Tem, a gente sempre pergunta, tá? Se demorou, qual que é a sugestão que ela dá também, tá? Isso aí sempre é informado, é perguntado para o cidadão quando é dada devolutiva. E a ouvidoria já calcula, já tem um cálculo, mais ou menos, desse nível de satisfação? Ó, já tem 20 pessoas que ficaram satisfeitas, 10 pessoas não ficaram. Sérgio, nós estamos fazendo isso aí trimestralmente, tá? Nós estamos fazendo um relatório de quantas pessoas foram atendidas, de quantos casos foram solucionados. Tem, às vezes, aqueles pedidos que são realmente mais demorados, né? Como a implantação de um asfalto, a construção de um CEIF, a construção de uma escola, de uma unidade de saúde. Essas aí são respostas mais demoradas, que, às vezes, a secretaria, ela não implanta imediatamente a resposta para o cidadão, né? Mas o nível é satisfatório, nós estamos fazendo esse levantamento, iremos publicar através do site da prefeitura, estamos reformulando uma página dentro do site, junto ao IMTI, para ter informações melhores do trabalho da ouvidoria dentro da página da prefeitura. Com relação ao centro pediátrico, a ouvidoria tem organizado alguma coisa para saber como é que está o atendimento do centro pediátrico? É muito polêmico, né, o centro pediátrico? Sim, só que eu vou te falar, Sérgio, com toda sinceridade, nós não recebemos nenhuma reclamação do centro pediátrico. A partir do dia 12 de dezembro, que eu estou lá na ouvidoria, eu não recebi nenhuma reclamação do centro pediátrico. E lá no centro, a Renata, enquanto ela estava diretora, ela implantou um questionário, onde a população, quando ela sai ali na saída do centro pediátrico, ela responde, ela faz uma resposta de como foi o atendimento dela. É, senão, então, que está funcionando bem, que a população realmente está confiante e também agradecendo ao trabalho realizado. Com certeza. O doutor Jamal, já que nós falamos em centro pediátrico, mandando aqui um WhatsApp e parabenizando o seu trabalho frente à ouvidoria geral. E lembrando que o telefone, o WhatsApp da Secretaria de Saúde é 8122-2678. Agora, Jaqueline, nós podemos dizer que a ouvidoria é o elo de ligação entre os munícipes e as secretarias da Prefeitura Municipal? E você também colocou... Ele já pode entrar direto em contato com a ouvidoria para fazer alguma reclamação, solicitação ou precisa primeiro passar pela secretária? Não, com certeza. Ele pode ir diretamente na ouvidoria. No segundo semestre, nós já temos mais dois projetos para serem lançados. Um é para a educação, que é o projeto Fala Aí, onde a gente vai estar participando com a comunidade escolar, para que eles estejam próximos à gestão. Estaremos trabalhando com os pais, com os alunos, levando noções de cidadania para as crianças, a partir da idade onde eles já entendem o que é o poder público, o que é a administração municipal. E estaremos criando também o Diálogos com a ouvidoria, onde nós estaremos andando nos bairros, tendo como referência as lideranças locais. Isso vai se dar através de rodas de conversa com mulheres, com clubes de mães, para a gente trazer essa aproximação da população realmente com o poder público. Tem troca de lâmpada, reclamação com relação a terreno baldio, operação tapaburá, que também pode ser solicitada através da ouvidoria? Também, tá? Respeito da educação, vagas de CINIF, transferência de escola geral. Todas as secretarias. E exercemos um papel importante também atendendo o servidor. Aquele servidor que às vezes ele tem uma denúncia para fazer, ele tem uma reclamação, ele tem uma sugestão, né? Os nossos servidores são super atuantes, trabalham muito ajudando a população. Então, se ele tiver alguma sugestão, alguma participação que ele queira fazer também na administração, no poder público, a gente está lá para atender. E também temos esse WhatsApp disponível para o servidor também. Claro que nós entendemos que, dependendo da demanda, do serviço é um pouco mais demorado. Você mesmo colocou aí, para se pedir o asfaltamento de um bairro, de uma rua, demora um pouquinho mais. Mas com relação ao patrulhamento, cascalhamento, tem uma ideia de quanto tempo demora para ser atendido esse munícipe, a população daquele bairro? Olha, a devolutiva sempre nos é dada, lá pela Cintra, né? Que é uma que concentra o maior número de pedidos, né? É rapidamente dada uma devolutiva com a data. Hoje existe dentro da Cintra um cronograma de patrulhamento, de cascalhamento, de limpeza de ruas, né? Então, eles encaminham para nós e é disponível todos os dias no site da Prefeitura, essa planilha com as datas, os locais onde as equipes vão estar. Então, a população pode fazer essa consulta também no site da Prefeitura. Dentro da página da Ouvidoria, no site também, a gente vai disponibilizar. Hoje você, às vezes, quer fazer um pedido de uma poda de árvore, o munícipe não sabe diretamente onde ele tem que ligar. Às vezes ele faz quatro, cinco ligações até ele chegar no local onde ele tem que protocolar o seu pedido. Então, isso aí pode ser feito pela Ouvidoria, tá? Pode ser feito pelo WhatsApp, que nós estaremos lançando na segunda-feira. Pode ser feito também pessoalmente lá na Prefeitura para nós. E a gente dá esse encaminhamento e dá a resposta para o cidadão de quando será realizado. Eu quero agradecer a sua participação aqui no programa Tribuna Livre e dizer que nós somos parceiros e quero mais vezes você aqui para falar com a população, para que a população realmente conheça e utilize da melhor maneira possível o serviço da Ouvidoria. Lembrando que a partir de segunda-feira, 9182-2677. Mas a partir de segunda-feira, tá? A gente só pedindo, porque senão começam a chegar os pedidos lá e aí você não vai ser atendido. Então é a partir de segunda, 9182-2677. Até segunda-feira você pode ligar no 3314-4639. 3314-4639 é o telefone da Ouvidoria. E o e-mail ouvidoria-geral, me corrija se eu estiver errado, ouvidoria-geral, arroba capital.ms.gov.br. Isso. Muito obrigado. Que continue trabalhando pela população campograndense, sendo esse elo entre os munícipes e a Prefeitura Municipal. Muito obrigado, Marquinhos. Obrigada, Sérgio. Nós é que agradecemos, em nome da Prefeitura, esse espaço que nos é dado para a gente trazer essa informação. É um canal importante. É um horário onde a população realmente escuta o programa de vocês na rádio. Eu também sou um ouvinte assíduo. Eu sempre tomo nota quando você fala dos semáforos com defeito, a hora que eu estou indo para o trabalho. E é um espaço que a gente agradece realmente para poder divulgar essa ajuda que você está nos dando aí para divulgar esse número, para que a gente possa resolver mais rapidamente os problemas da cidade. O prefeito Gilmar Olarte, ele dá uma autonomia tranquila para a gente poder desenvolver, para a gente contribuir com esse papel da ouvidoria. Um abraço, obrigado pelo convite e voltaremos mais vezes.